John Gutmann nasceu na Alemanha em 1905 e veio falecer em 1998. Tendo ascendência judaica, se viu obrigado a imigrar para os Estados Unidos na década de 30, chegando a São Francisco no ano de 1933. Fotografou ativamente ao longo do período da Grande Depressão nos Estados Unidos, mas diferentemente de grandes fotógrafos, como Walker Evans e Dorothy Alain, não teve uma visão pessimista dos Estados Unidos na oportunidade. Era um estrangeiro e viu com olhos estrangeiros o país e a grande crise que enfrentou na década de 30. Quanto aos motivos que fotografou, como vocês podem ver no slideshow que está rodando, estão incluídos rostos, tipografia urbana, tatuagens, geometria urbana e também os nus femininos, que não estão presentes aqui nesta amostra. Curiosamente, Gutmann figura uma série de temas relevantes na filosofia contemporânea, como o rosto, o uso publicitário da tipografia, as tatuagens e as inscrições corporais que permite a geometria urbana. Desta forma, talvez não seja um exagero dizer que Gutmann pensa, fotografia urbana fotograficamente. O que é muito interessante para todo mundo que tenta compreender a contemporaneidade. Bem, é isso por hoje. Espero que vocês gostem de Gutmann e que procurem por ele na internet, visto que há vasto material sobre este fotógrafo. Um grande abraço para todo mundo e até uma outra oportunidade aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.